A CIDADE NO BRASIL Assim fala o pobre do seco nordeste Com medo da peste e da fome feroz A treze do mês ele fez experiência Perdeu sua crença nas pedras de sal Mas noutra esperança com gosto se agarra Pensando na barra do alegre Natal Rompeu-se o Natal, porém Barra não veio O sol bem vermelho rompeu muito além Na Copa da Mata, buzina a cigarra Ninguém vê a barra, pois o Barra não tem Sem chuva na terra descamba janeiro Depois fevereiro e o mesmo verão Então se o notista pensando consigo Diz que isso é castigo, não chove mais não Apela pra março que é o mês preferido Do santo querido senhor São José Manada de chuva está tudo sem jeito Lhe foge do peito o resto da fé Agora pensando ele segue outra tria Chamando a família começa a dizer Eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo Nós vamos a São Paulo viver ou morrer Nós vamos a São Paulo que a coisa tá feia Por terras alheias nós vamos vagar Se o nosso destino não for tão mesquinho Ai pro mesmo cantinho, nós torna a voltar E vende seu burro, o jumento e o cavalo Até mesmo o galo venderam também Pois logo aparece feliz fazendeiro Por pouco dinheiro lhe compra o que tem Em um caminhão ele joga a família Chegou o triste dia já vai viajar A seca terrível que estudo devora Lhe bota pra fora da terra natal E o carro já corre no topo da serra Olhando pra terra seu berço, seu lar Aquele nordista partido de pena E longe da cena, adeus meu lugar E no dia seguinte já tudo enfatado E o carro embalado veloz a correr Tão triste e coitado falando saudoso O fio choroso escrama dizer De pena e saudade meu pai sei que morro Meu pobre cachorro quem dá de comer Já outro pergunta a mãezinha e meu gato Com fome sem trato, mimi vai morrer E a linda pequena tremendo de medo Mamãe, meus brinquedo, meu pé de fulor Meu pé de roseira, coitado, ele seca E minha boneca também lá ficou E assim vão deixando com choro e gemido O berço querido, o céu lindo e azul O pai pesaloso nos fios pensando E o carro rodando na estrada do sul Chegou em São Paulo sem cobre quebrado E o pobre acanhado percura um patrão Só vê cara estranha de estranha gente Tudo é diferente do caro torrão Trabalha dois anos e três anos e mais anos E sempre nos planos de um dia voltar Mas nunca ele pode, só vive devendo E assim vai sofrendo, é sofrer sem parar Se alguma notícia das bandas do norte Tem ele por sorte o gosto de ouvir Lhe bate no peito saudade de moio E as águas no zóio começam a cair Do mundo afastado, ali vive preso Sofrendo desprezo, devendo ao patrão O tempo rolando vai dia e vem dia E aquela famia não volta mais não Distante da terra, tão seca, mas boa Exposta a garoa, a lama e o pau Meu Deus, meu Deus Faz pena o nortista Tão forte e tão bravo Viver como escravo No norte e no sul Lá no mar Vim dois tirinhos jogando bola Vim dois tirinhos jogando bola